Música Bem-vindos a Mágica do Pé Especial No programa de hoje eu vou falar sobre uma série de revistas que a Pipoca Danquim está lançando uma série da Kan Takahama que é a Lanterna de Nix na verdade são três volumes grandões que não dá nem para ficar segurando eles para mostrar aqui esse é o segundo que está sem a capa porque eu estava lendo são os três aqui a capa dele eu tiro que é mais fácil de ler e não machuca quando está lendo mas além dessas três que foram lançadas agora em julho, agosto e setembro e era para eu ter feito uma por vez mas o primeiro volume atrasou para caramba o segundo volume atrasou para caramba para chegar aqui em casa e o terceiro veio antes do que eu estava esperando então resolvi ler tudo de uma vez para fazer um vídeo só sobre a Lanterna de Nix e eu aproveitei para comprar também essa outra obra da Kan Takahama que é o último voo das borboletas que é de 2014 isso aqui foi lançado em 2014 originalmente pela autora mas é de 2018 pela editora Pipoca Danquim aqui em 2019 setembro de 2019 que é a Pipoca Danquim e ela se passa de certa forma no mesmo universo primeiro que ela se passa no nosso universo e depois que ela se passa em Nagasaki essa aqui já no final do período Edo e início da era Mage e depois a Lanterna de Nix isso aqui acho que é 1868 ou 1870 e a Lanterna de Nix vai se passar a partir de 1878 e aí tem alguns personagens e até algumas revelações que deixam mais claro o final desse último voo das borboletas acho que vale a pena também falar sobre a Kan Takahama pelo menos brevemente ela é uma autora formada em design pela Universidade de Tsukaba e logo depois da sua formação de ter terminado a faculdade ela foi migrando para os quadrinhos em algumas histórias pequenas uma delas pelo um dos maiores estúdios de quadrinhos uma das maiores editores de quadrinhos lá do Japão que é a Kodansha mas começou a ganhar destaque principalmente em 2002 com a publicação de Yellowbacks aí em 2003 ela foi para o Festival de Angoulême lá ela foi convidada para o Festival de Angoulême depois no ano seguinte ela publicou a revista Marico Pareide em parceria com o quadrinista francês Frédéric Boyle que dispensa apresentações além de ser um quadrinho super famoso na França e mundialmente famoso ele é super entusiasta e idealizador do movimento que é conhecido como Novelle Vague Mangá com essas novas produções voltadas para o mangá ou com o traço de mangá na França e tudo isso foi a porta de entrada para a autora ela começar a trabalhar nesse mercado franco-belga em 2009 ela foi convidada pela editora belga Casterman para lançar uma revista e bem a partir daí ela virou uma mangaká de sucesso internacional conseguindo vários prêmios e tal isso aqui o último voo das borboletas por exemplo foi lançado em 2014 e depois a maior série dela foi a Lanterna de Nix que foi lançado entre 2016 e 2019 eu posso dizer que nessas duas obras eu só li essas duas obras da autora ela consegue alternar de gênero narrativo de uma forma muito boa e muito envolvente em cada uma delas vamos começar com o último voo das borboletas que tem essa sobrecapa só para vocês verem a sobrecapa colorida bonita aqui e aqui dentro em prata a gente vê o mesmo local que agora é uma casa de chá mas antes foi um prostíbula no século XIX que agora é a representação mais atual do local enfim vou tirar essa sobrecapa para ajudar a ser mais fácil de mostrar e não machucar a revista todas elas vêm com marca página uma marca página simples mas funcional e aqui a gente vai acompanhar basicamente passagens na vida das Yujo são trabalhadoras dos bordéis principalmente do distrito de Maruyama em Nagasaki entre os anos de 1866 e 1870 são vários capítulos cada um deles eles se amarram tem até uma personagem mais importante que é recorrente mas não fica focado só nela lembrando que essa época que a Takahama está querendo retratar ela é uma época de transição no Japão ela está marcando a mudança o fim do Shogunato e o início da era de abertura dos portos para o resto do mundo a permissão das pessoas terem os seus uma espécie de passaporte para você viajar para outros para outros países uma troca cultural que vai ser bastante importante para a Lanterna Nix depois o maior contato cultural com esses outros com esses outros países então a gente tem uma vida de luxo e glamour que vai reger essas mulheres que também são subjugadas ainda num sistema de escravidão o texto da Takahama ele não se apega nessa uma ideia mais pesada para mostrar como as prostitutas desse prostíbulo elas eram escravas do local onde elas trabalhavam existe essa ligação ela é mencionada em alguns pontos chave e é bastante chocante quando você descobre ou quando isso é revelado porque é muito óbvio que a gente já sabe que isso está acontecendo ninguém vende seu corpo porque simplesmente é legal vender o próprio corpo existem motivos e normalmente esses motivos são mais agressivos vindo de uma de uma terceira pessoa mas mesmo sem violência a Takahama vai mostrar uma narrativa de certa forma romantizada focada especialmente na principal Yuujo do bordel que a gente acompanha aqui nessa Maruyama lá em Nagasaki e ela não tem violência maus tratos diretos assim mas a gente acompanha pela melancolia aquelas pessoas não querem estar lá elas são obrigadas seja por causa da pobreza seja por causa dos pais que as venderam quando elas eram crianças o maior sonho de todo mundo de todas as mulheres que trabalham nesse lugar é justamente sair e ter uma vida digna fora com trabalho ou casada ter um marido que vai sustentar elas mas não ficar vendendo usando o próprio corpo até não existe mais você está sujeito a várias violências de uma forma ou de outra então a Takahama vai mostrar de certa forma raízes do que a gente vê no Japão atualmente ou que na verdade uma raiz de uma sociedade de toda uma cultura machista que povoa o mundo inteiro e que acaba permitindo a comercialização de pessoas comercialização de crianças mesmo que a gente seja contra de certa forma é conivente que isso aconteça permitindo que a prostituição continue existindo é uma leitura que bem inicialmente eu estava durante a revista eu estava vendo a Takahama fazer um discurso meio romantizado como eu disse a forma como ela trata é romantizada mas a melancolia que está sempre presente ela me pegou num rebote e a crítica ela aparece nessa nessa reflexão que eu fiz depois que eu terminei a leitura bem gostei bastante nesse segundo momento enquanto eu estava lendo eu estava achando interessante a história pelas coisas que estavam sendo mostradas pela própria história da história do momento que estava sendo retratado mas tinha algo que me incomodava essa romantização da prostituição estava me incomodando quando eu terminei e fui conversar sobre a revista as críticas elas surgiram num rebote e aí eu putz realmente ela não estava romantizando ela estava usando essa linguagem para fazer críticas sobre aquela situação que ela estava que a Takahama estava retratando a revista do Pipoca Nankin ainda tem um texto da própria Takahama um pós-fácil que vai deixar isso mais claro e um glosário que nossa nos joga completamente na história nesse momento histórico que o último voo da borboleta quer nos passar bem interessante então num rebote essa história me animou bastante porém eu fui para Lantarna de Nicks depois e Lantarna de Nicks eu gosto de cada momento da revista ela tem são 400, 800 1200 páginas praticamente de história que foi originalmente lançada em 6 volumes aqui a Pipoca Nankin lançou em 3 e vai contar a história dessa dessa garota que não, ela não chama Nicks na verdade Lantarna de Nicks faz referência a uma divindade da mitologia grega e a gente vai acompanhar a Mio Miakago uma garota que vive com os tios ela perdeu os pais perdeu a mãe logo ela logo no nascimento depois perdeu o pai que era um professor mas nunca ensinava nada para ela mas ela era super mimada e quando ela vai morar com os tios ela não tem qualidade aceitáveis para se trabalhar nem qualidades para se casar então ela meio que era um peso morto para eles ela sentia um peso morto mas faltava a descoberta alguém descobria a garota bem a história vai começar nessas páginas lindas colorizadas né originalmente colorizadas é comum ter isso em mangás e é muito bonita mesmo a colorização que eles trazem que é justamente a mil sendo levada pela tia para essa loja que é uma loja de antiguidades e invenções que está sendo aberta na Nagasaki mesmo e por não saber de nada a gente descobre que ela tem um tipo de clarividência né ela toca nos objetos e sabe do passado e do futuro aí isso ajuda ela a ser contratada para essa loja de certa forma peculiar e aí ao longo da história a gente vê como uma garota é super inteligente ela vai aprendendo além e a escrever a fazer contas coisas que ela até então não sabia de forma praticamente autodidata existe alguma ajuda mas ela é bem pouquinha é a própria mil que consegue tudo isso aí a gente vai ter esse desenvolvimento histórico da personagem né desenvolvimento pessoal amadurecimento ela conhece pessoas ela sempre foi retraída ela sempre foi aquela florzinha presa dentro de uma redoma e que agora ela está conhecendo o mundo conhecendo pessoas se apaixonando tem uma uma linguagem mais infantil a personagem na verdade ela é mais infantilizada então a gente não tem relacionamentos mais carnais por assim dizer da mil embora outros personagens vão ter isso vão ter esse desenvolvimento mas enfim ao longo dessas mil e tantas páginas que a gente vai acompanhar o desenvolvimento da Mio a gente tem a apresentação a cada capítulo de um elemento do século do século 19 por assim dizer como que eu posso explicar a gente está trabalhando com uma loja de antiguidades antiguidades e invenções o personagem o personagem o dono dessa loja aqui na nessa outra parte o Momoto Momoto Shikora ou só apenas Momoto aqui estão os personagens principais que aparecem na história ele é o dono o Momoto ele é o dono da loja e ele acabou de voltar da França e conheceu aquelas exposições internacionais e resolve fazer uma loja de na verdade trabalhar com importações e exportações de produtos do Japão indo para a França e da França e do Ocidente vindo para o Japão e vendendo em ambos os locais e a partir dessa dinâmica a gente conhece vários objetos vários costumes de ambos os espaços pensando que narrativamente a gente está em 1878 depois avança mais alguns anos para frente então é um período de ebulição cultural o Japão ele está conhecendo esse mundo que existia que estava se desenvolvendo fora da ilha mas só há poucos anos ele pôde ter contato o próprio resto do mundo começa a ter contato com o Japão com a cultura e com as coisas peculiares que vem desse país e essa troca é bastante rica então a gente tem a história de cada um desses elementos e aqui no sumário ele até indica cada final de capítulo tem um texto sobre um dos principais objetos daquele capítulo então vem o chocolate da rainha fala sobre a história do chocolate a história do primeiro chocolate industrializado já nos anos já em mil já no século XIX na meada do século XIX aí vem pelo menos a primeira barra que é de 1872 a primeira edição da Alice no País das Maravilhas máquina de costura o fonógrafo o passaporte quando começa o passaporte seria super legal a história do passaporte aí tem outras outras coisas vamos ver esse aqui no volume 3 desenhos de brincar em mini livros os santos protetores o transporte na Paris do século XIX então são vários elementos a gente tem um mergulho cultural na história e nesse momento de ebulição cultural como eu disse que é o meados do século XIX essa segunda metade do século XIX tanto no Japão quanto no resto do mundo a França tem um papel fundamental a partir do segundo volume então existem essas viagens e a autora a Kanta Kahama ela tem um domínio muito interessante de todos esses de todos esses elementos e além disso é muito interessante como a história desses personagens e a história desses objetos e desses elementos culturais eles trabalham eles se encontram de forma orgânica a narrativa então em nenhum momento para ele é enciclopédico de certa forma porque ele está trazendo informações mais duras mais exatas e tal menos romantizadas mas ele está dentro de uma narrativa que se torna completamente orgânica me lembrou um pouco o Matemister que tem essa característica mas aqui está ainda mais orgânico ainda mais de fácil digestão e que pertence a obra de uma forma ainda mais completa gostei muito disso eu lembro do vídeo que o Pipak Nankin fez falando dessa história da Lanterna de Nix eu não me arrependi gostei bastante mesmo todas as edições tem um glosário que além daquele texto final que é o texto da própria autora conversando com os leitores e falando sobre esses objetos específicos além das notas de rodapé que existe tem os glosários nossa os glosários que o Pipak Nankin faz ele permite a gente se aprofundar tanto nesse momento desenvolvendo elementos pessoas personalidades eventos ou os próprios objetos de uma forma ainda mais completa então gostei Lanterna de Nix é muito legal inclusive assim se vocês lerem apenas o volume 1 ele obviamente ele não termina ele deixa ele tem um final em aberto o que pode acontecer pela frente mas só para experimentar dá para ler só o primeiro volume e ficar satisfeito com a história aí a gente vai para o segundo volume que tem essa mescla que vai para Paris e continua no Japão depois tem o volume 3 que também amplia um pouco mais essa história é bem interessante e bem o começo o prólogo do prólogo as duas primeiras páginas ela se passa em 1944 com a própria protagonista a Mio com a neta dela conversando com a neta e falando como esse período de crise um dia vai acabar e as coisas vão melhorar mas eu fico até com medo de saber se elas vão sobreviver ou não isso foi uma angústia que me pegou durante toda a leitura enfim eu não vou contar spoilers não vou falar mais nada sobre isso mas é bem legal é bem interessante a Lanterna de Nix é um quadrinho que eu gostei mesmo essas publicações dos mangás da Pipoca e Nankin tão bem legais assim eu não estou pegando todos eu estou pegando mais a parte histórica mesmo que é a parte que mais me interessa e eu não me arrependi de nenhum deles bem, então vou ficando para aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinam o Chapa do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba Presto Galdi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem no Anchorage ou no Spotify o Grande Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas são episódios atemporais então dá para escutar qualquer um deles ver pelo título o que vocês acham entra neles e vê a discussão as recomendações são todos episódios bem interessantes e o link da Amazon essas revistas elas tem na Amazon principalmente uma loja exclusiva embora o Pipa Pernanquim ele também venda pelo próprio site ou pelas lojas especializadas a Amazon é onde a gente encontra inicialmente e vale a pena ir atrás dessa publicação comprando pela Amazon ajuda bastante o Chapéu do Presto mas tem como eu disse essas outras lojas a vantagem da Amazon embora essas lojas também devem ter seus regimes de desconto na Amazon consegue um preço até mais barato como era pré-venda tem aquela coisa de 30% agora não está mais na pré-venda então tem que esperar dar uma baixada de preço enfim vou ficando por aqui espero que tenham gostado a gente se vê no próximo próximo episódio até mais e bons copinhos para a gente e bons caps e bons